Todos os objetos de alumínio que já não são utilizados, vocês conseguem retransformar em novos objetos utilitários? Sim. Como panela, fudeira, máquina de pala-pala, cinzeiro, nós fazemos. E portanto, a matéria-prima tem um custo quase nenhum, só pagam aqueles senhores que vão roqueir no lixo, que é pouco, não é? Não é assim muito. E têm conseguido vender? Normalmente, a panela vende sim. Nós não temos um mercado assim o nosso próprio, porque é para nós que estamos a trabalhar, está a colocar lá, mas normalmente aqui... Mas com esse processo vocês também podiam fazer qualquer outra coisa. Assim como vocês fazem tachos, vocês podiam fazer outros objetos, não é? Com certeza. Qualquer outros objetos. independentemente dessa área com alumínio, nós também fazemos outros trabalhos de seralheiro, como portões, gradeamento, fogões, grelha, tudo o que nós fazemos. Vocês podem fazer desde que tenham um molde, não é? Sim. O molde é feito de barro. Este molde aí? Não. O molde depois vai-se de forma, depois quando vais pôr o alumínio, não é? Sim. O que é que chama leisual? Essas peças de espatilhar? Sim, sim. É para alisar. Este pô aqui, este pô, quando eu tiver que despejar alumínio, este pô é que vai fazer alumínio. Deslisar e volta da frigideira. Correr com facilidade. Isso é um isolante não, é só água? É água. Sim. Quando tiver que tirar isso para não partir. Depois tem que ter muito cuidado a transportar, duas pessoas a transportar daqui para ali para verter o alumínio. E o alumínio, depois de dissolver já no recipiente, este aqui é como se fosse uma concha e tem cá como um troquejo. E este aqui é um troquejo. Este aqui é uma concha e nós apanhamos o alumínio. Tira um assim. E este é até o fim do buraco, não é? Sim, sim, sim. Depois deixa-se. Este é a nossa luta diariamente. Este aqui é um irmão que também está a dominar a área também. Sim, está a aprender. E esse aqui também dá a aprender. E ensinam outras pessoas. Sim, sim. Assim é bom, porque ao mesmo tempo também recuperam o lixo, não é? Que de outra forma também pura o ambiente, não é? Com certeza. E tem matéria de graça para criar outros objetos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.